Gente, eu vou compartilhar com vocês um dos dias mais incríveis da minha vida Esse aniversário, eu sempre sonhei ter um aniversário desse E, enfim, eu consegui realizar Agradeço a todo mundo que tava lá, esse mutirão de gente aí que tava lá Foi muito, muito bom, foi muito divertido, muito, muito, muito gratificante Espero que vocês vejam um pouquinho do meu aniversário de 28 aninhos Já faz um bom tempo, mas eu super amo essas fotos e quis compartilhar A gente pulou, cantou, se divertiu, bebeu Fez tudo o que se faz no aniversário Esse é o mutirão de inscrever mesmo Agradeço a todo mundo que teve lá Que fez parte desse dia Tem até um vídeo que eu recebi de homenagem das pessoas que tava lá Vou postar aqui no canal se tudo der certo E é isso, gente Eu espero que vocês gostem de ver um pouquinho desse dia maravilhoso Maravilhoso mesmo Que você pudesse mandar um tempo e voltar As pessoas que participaram desse dia Foram pessoas bem próximas a mim Eu tô, na verdade, nem vi tanta gente assim na festa Porque, na minha humilde opinião Fecha de aniversário tem que ter as pessoas que se encontram com você no seu dia a dia No seu convívio ali, entendeu? Antes era assim, não, antes da pandemia E eu creio que agora, depois da pandemia Mais do que nunca, entendeu? Porque agora você coloca em risco a vida sua e da sua família Então, faz do que nunca A gente tem que se cuidar A gente tá aqui que realmente Não se importa com a gente A vida foi perfeita Maravilhoso Acho que as pessoas que eu estava lá também nesse dia Devem gostar de ver esse vídeo Não é gostar de ver o vídeo junto com ele Tão bom Tão perfeito Tão perfeito Agradeço a todo mundo que esteve comigo Pra poder fazer esse meu dia mais maravilhoso do que nunca De verdade, agradeço a cada um de vocês que estiveram lá Amo todos os roxês Tão perfeito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto